Música Música Agora nós vamos fazer uma música Nosso bebê CD O título do nosso CD se chama Simplifica o Amor Apresentar uma quanta gente Pra poder entrar na oportunidade Pra apresentar nossa música Agora Simplifica o Amor Música Dá pra que pensar O que é que não dá certo A gente se arrumou O que é que não tem sozinho Vida a função assim Simplifica Esse amor Chirispinho Da folha Se desprende Da malha Desala essa Me ama Simplificamente Me ama Esse medo Se negra Coração E quem te aberta Se negra Me ama Se tem E o poder Mesmo Não tem Nada A ver Que você Simplifica Te ama O que é que não tem sozinho A gente se arrumou O que é que não tem sozinho Que não tem sozinho Que não tem sozinho E se negra Esse amor Que é que não tem sozinho O que é que não tem sozinho Se desprende Se desprende Da malha Desala